Já viu o título, né gente? Já está vendo aqui a bagaceira que está este cabelo e nós vamos recuperar ele com uma máscara que eu vou testar hoje junto com vocês. Oi meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Aline Lopes e você está no canal da Super Pretinha. E o vídeo de hoje, vamos recuperar esse cabelo com uma reconstrução babadeira, tá? De uma máscara de ovo que é maravilhosa. Eu já testei ela algumas vezes, então eu resolvi trazer pra vocês, tá? Hoje a resenha e com propriedade vou afirmando que essa máscara é maravilhosa. Meu cabelo, ele está muito ressecado porque ele já tem vários day afters, tá? E eu fiz o que? Fiz coque, né? Fiz penteados, ó. Inclusive ontem mesmo eu estava com aquele penteadinho que a gente passa gel aqui em cima. Isso resseca bastante o nosso cabelo. Então, gente, hoje eu vou trazer a resenha dessa máscara aqui, ó. Essa máscara de hidratação da Salon Line, ela promete uma reconstrução fortalecedora, além de deixar os cabelos super lindos e sedosos. Porque, gente, com ela a gente dá adeus aos fios danificados, porosos e elásticos. Eu vou falar pra vocês, tá? Qual que é a composição dessa máscara, que ela é composta pela proteína do ovo. E nós sabemos que o ovo é uma reconstrução poderosíssima. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui, né, que eu fiz, que ele ajuda muito no crescimento capilar. E eu vou deixar aqui em cima no card pra você ficar por dentro, tá? E já vai e faz essa receitinha que ela é babadeira. Ela também, gente, é rica, tá? Em queratina. E a queratina, vocês sabem que ela proporciona uma recuperação maravilhosa pro nosso fio. Inclusive, quando eu faço reconstrução, eu sempre uso a queratina líquida. Então, essa máscara aqui, ela já está sendo perfeita, porque essas duas composições que eu acabei de escrever pra vocês, eu já uso eles mesmo, o ovo em si e a queratina líquida também eu já uso, tô amando. E, por último, o colágeno. Então, vocês sabem, minha gente, que o colágeno é uma proteína que ajuda na reposição proteica, deixando assim o nosso cabelo muito mais saudável. Gente, tem mais uma coisa maravilhosa. Essa máscara, ela te proporciona um resultado profissional em apenas 3 minutinhos. Então, é maravilhoso pra você que está numa rotina mega corrida, que está sem tempo, tá? Essa máscara aqui, ó, ela já tem um resultado muito rápido. Eu, como estou em casa hoje, estou na minha folga, vou aproveitar, né? E vou deixar o tempo que eu sempre deixo nas minhas outras hidratações, que eu sempre faço, que é 45 minutos, tá? Então, se você está sem tempo, tá aqui a dica. 3 minutinhos já tem um resultado maravilhoso, profissional. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que é a textura dessa máscara. Olha só, gente. Ó, eu estou apertando e ela não desce, tá vendo? Ela é muito concentrada. Eu vou ver se eu consigo derramar um pouquinho aqui pra vocês. Olha só, gente, hein? O tanto que ela é encorpada. O cheiro é muito bom. Eu vou falar aqui pra vocês o que que eu sinto quando eu... Sabe o que é que me lembra esse cheiro? Sabe aqueles bombons da Ice Kiss de melão com recheio de chocolate branco? Pois é, esse daqui purinho, ó. Vocês imaginam uma máscara de ovo com cheiro de melão com chocolate branco? É muito bom, né, gente? Não, tá de começo aqui. Voltamos, gente. Já lavei o cabelo, tá? Passei o shampoo apenas. Agora, vamos lá pra o uso da máscara. Vou aplicar com vocês. Gente, sobre pentear o cabelo só com shampoo. A dica que eu dou é... Vocês pegam um pouquinho da máscara, tá? E passam só nas pontas e penteiam. Porque vocês sabem, quem tem cabelo descolorido nas pontas, é bastante complicado pentear o cabelo apenas com shampoo. Fica muito, 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 muito quebradiço. Então, eu sempre passo um pouquinho da máscara nas pontas. Venho penteando e aí fica muito mais fácil de pentear a parte das pontas, tá bom? Vamos fazer, gente, o seguinte. Vamos dividir o cabelo assim. Nessa parte aqui eu vou... Tô olhando um pouquinho aqui pro espelho, viu, gente? Aí, gente, ó. Você pega uma quantidade assim, ó. E vai espalhando em toda a mecha, tá? Fazendo movimentos assim, ó. De baixo para cima, tá? Porque, ó, eu sempre dou bastante evidência nessa parte aqui das pontas. Porque no meu cabelo é a parte mais ressecada. Aí não vem, gente. Vocês sabem, ó. Deixando sempre livre essa parte aqui da raiz, tá? Não pode passar a máscara na raiz. E vem encorpando o fio, tá? Vem fazendo massagens. Massageando o cabelo. Como se não houvesse amanhã. Porque quanto mais você massagear, mais o produto vai penetrar nos fios. E vai deixar eles muito maravilhosos. Então, bora fazer todo o processo no cabelo inteiro. Música 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 Prontinho, já aplicamos o produto em todo o cabelo. Agora, minha gente, tem aquele velho truque da toquinha, né? Música Se você não tem toquinha, pode estar usando uma sacola. É só pra ela ficar mais aquecida, né? O cabelo. Pega aqui, ó. Faz um coque. Baixo. Tá? Assim, ó. E já põe a sacolinha, tá, gente? Música No lugar, e eu vou deixar 45 minutos. Igual eu expliquei pra vocês, a máscara garante que apenas 3 minutinhos, você já vai ter um resultado profissional. Mas como eu estou de folga hoje, eu gosto de deixar o produto agir um pouquinho mais, tá bom? Então, em um passo de mágicas, vocês vão ver o resultado. 1, 2, 3. Música Gente, olha esse resultado maravilhoso. Ficou muito perfeito. Cara, olha só. Não ficou, tipo, aquele aspecto de duro, de pesado. Eu percebi que meu cabelo ficou muito encorpado, principalmente nas pontas, que foi o lugar que eu inovei bastante. Vocês viram, né? Então, tipo assim, quando eu fui remover o produto, quando eu fui lavar, eu já senti o meu cabelo desmaiando. Então, além da reconstrução, ele hidrata profundamente. O que é muito massa, porque sempre quando a gente vai fazer alguma reconstrução, as máscaras, elas tendem a deixar o nosso cabelo mais ressecado, mais um aspecto, vamos dizer, meio que duro, né? No cabelo, porque realmente a reconstrução, ela tá ali pra poder devolver a massa pro seu cabelo, né? Pro nosso cabelo, no caso. Eu amei esse resultado. Confesso pra vocês que já faz parte da minha rotina, do meu cronograma capilar, por conta, né? De ser um produto que deixa o cabelo leve, hidratado, além de reconstruído, né? Que é o que é muito importante pra gente. Ela é uma máscara, tá, gente? Que pode ser usada por todos os tipos de cabelo. Desde o liso, cacheado, crespo, onulado, até as que estão em transição. E ela não é liberada, a parte técnica é de no e low pool. Mas, ó, deixa eu falar pra vocês, ela não deixa a desejar, tá? Vocês podem perceber como meu cabelo tá maravilhoso. Ele não ficou ressecado, porque sempre esses produtos que eles contêm pretolato, né? E essas substâncias a mais, elas costumam deixar o nosso cabelo super ressecado. E vocês podem perceber que meu cabelo tem descoloração ainda nas pontas. E mesmo assim, as minhas pontas não estão ressecadas. E outra, gente, eu tive que secar, né? Porque já anoiteceu e o cabelo não secava, gente. Tive que parassar o secador. Então, aqui em cima tem um pouquinho de frizz, tá? Ficou um pouco frizzado, por conta do secador mesmo. Mas, em relação ao total do cabelo, eu amei. Então, essa máscara aqui, gente, ó, está totalmente aprovada, tá? Pode comprar. Aqui, ó. Vou deixar aqui pra vocês darem uma observada. Porque vocês sempre falam que eu passo muito rápido os produtos, né? Então, tá aqui, ó. Pra vocês ficarem de olho, tirar a print e procurar aí também perto da sua casa. Ou até mesmo pela internet, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, avalie o vídeo pra mim clicando em gostei. Não esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas pra que o nosso canal possa crescer bastante. Também não esquece de me seguir nas redes sociais, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo passando. E um cheiro, minha gente, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!